A rua A rua A rua está ocupada A rua está ocupada O caminho O caminho O caminho serpenteia O caminho serpenteia O carro O carro O carro avança O carro avança Uma árvore Uma árvore sobe Uma árvore sobe O telefone O telefone O telefone está tocando O telefone está tocando Um computador Um computador Um computador Um computador calcula Um computador calcula Mesa 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 A mesa Suporta A mesa Suporta Caneta 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 Uma caneta Para escrever Uma caneta Para escrever O sol O sol O sol O sol está brilhando O sol está brilhando O sol está brilhando Uma nuvem Uma nuvem Uma nuvem Uma nuvem flutua Uma nuvem flutua A chuva A chuva A chuva cai A chuva cai Um pássaro Um pássaro Um pássaro canta Um pássaro canta A bicicleta A bicicleta A bicicleta está rolando A bicicleta está rolando Um livro Um livro Um livro conta Um livro conta A montanha A montanha A montanha sobe A montanha sobe Um lago Um lago Um lago reflete Um lago reflete A risada A risada Explosões de riso Explosões de riso Um sorriso Um sorriso Um sorriso Um sorriso ilumina Um sorriso ilumina A música A música A música A música A música arrasa A música arrasa Um filme Um filme Um filme Um filme diverte Um filme diverte O sono O sono O sono Acalma O sono Acalma Um sonho Um sonho Um sonho Transporta Um sonho Transporta O mar O mar O mar O mar encanta O mar encanta Uma viagem Uma viagem Uma viagem Descobre Uma viagem Descobre Trabalhar Trabalhar O trabalho Leva O trabalho Leva O mar 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 O mar